Oi, pessoal. Na aula de hoje, quero trabalhar com vocês uma grandeza chamada energia interna e também a primeira lei da termodinâmica, que é onde ela é muito usada. Então, pessoal, para a gente entrar nesse assunto, isso já ia adiantando que essa energia interna, ela normalmente é simbolizada pela letra U e a noção é que dentro de um sistema material existe alguma energia, certo? Então, você pode manejar esse sistema de diferentes maneiras, de modo a tirar alguma energia dele ou colocar alguma energia para dentro dele, certo? Então, basicamente, quanta energia tem aqui e como eu posso colocar mais energia ou tirar alguma energia? Bom, uma coisa que você pode imaginar de cara é que um objeto mais quente, o sistema que tem alguma matéria em alta temperatura, ele vai ter uma maior energia, certo? Do que aquele sistema que está em uma temperatura mais baixa. Então, esse ferro em brasa aqui, ele certamente tem mais energia do que o ferro à temperatura ambiente, certo? Então, temos uma diferença do conteúdo de energia, então a energia interna vai ser diferente. Aqui, você pode ver alguns cilindros de gás, certo? E o gás, quando ele está sob alta pressão, é óbvio que ele poderia vir a realizar trabalho ao expandir, certo? Tanto que o risco de explosão, digamos que as paredes do cilindro não sejam adequadas ou tenham algum dano, você sabe que, então, um gás em alta pressão, ele pode vir a causar uma explosão. Então, de onde vem essa energia? Bom, essa energia estava armazenada dentro do teu sistema, certo? Só pode explodir se houver, de alguma maneira, a energia estiver lá. Então, aí de novo, o conceito de energia dentro do sistema, energia interna, aparece nesse contexto. Do ponto de vista da energia interna, certo? Uma coisa que é irrelevante, totalmente irrelevante, é, por exemplo, a energia potencial gravitacional. Esse objeto que a pessoa largou de uma certa altura, o que acontece com ele à medida que ele cai? Bom, diminui a energia potencial gravitacional, porque ele vai para um lugar de menor altitude, e também ele está ganhando velocidade, então ele está ganhando energia cinética. Isso aí é energia interna do nosso sistema, de alguma maneira? Não, a gente não considera isso como energia interna, porque o nosso olhar, com o conceito de energia interna, é aquilo que reside dentro do sistema, certo? Não na relação do sistema com a sua posição nos arredores, ou a que velocidade ele anda em relação aos arredores. Então, né, coisas como, ah, o sistema está em alta pressão, como aqueles gases em alta pressão, isso sim. Ah, o sistema está mais quente ou está mais frio? Ah, isso tem a ver com a energia interna. Mas se o sistema está num lugar mais alto, ou se o sistema está se movendo em velocidade, isso não nos interessa. Gente, se você quiser pensar na energia interna, pensa na metáfora de uma conta bancária. Então, a pessoa abre uma conta no banco, certo? E ela tem alguma coisa guardada dentro do banco. A gente tem várias maneiras de colocar mais dinheiro para dentro do banco, certo? Você pode fazer um depósito em dinheiro vivo no caixa, você pode fazer um depósito eletrônico, você pode ganhar, enfim, de diferentes maneiras. Também pode retirar da tua conta bancária por diferentes vias aí o dinheiro que está guardado lá dentro, certo? Inclusive, a quantidade de dinheiro que está lá dentro pode até ficar negativa, né? E ficar vivendo dinheiro para o banco, mas ainda assim, com números negativos, a metáfora de uma caixinha que guarda um conteúdo, ela é válida. Então, dentro dessa mesma maneira de pensar, a gente vai dizer que transações de energia, energia que entra, vão ser reportadas como um valor positivo, energia que sai do sistema, vão ser dadas como valores negativos, certo? Então, vamos imaginar aqui, a título de exemplo, uma bateria de celular, um clássico dispositivo que a gente usa para armazenar energia. Então, essa bateria aqui, num primeiro momento, vamos pensar ela como um dispositivo ideal. O que acontece? Bom, eu posso dizer que conforme tem um fluxo de corrente elétrica aqui, certo? Entra e sai corrente elétrica, né? Sempre tem dois fios envolvidos aqui na transferência de carga elétrica, ou movimentação da carga elétrica, ou eletricidade. E vamos dizer que eu estou carregando, tá? Eu não estou usando o celular, eu estou carregando a bateria. Então, o que acontece? Eu digo que está entrando alguma energia para dentro do meu sistema, certo? Então, essa energia que está entrando, ela vem graças à eletricidade que está sendo movimentada aqui. E digamos que eu coloquei aqui, vamos dizer, mil joules de energia, certo? Então, essa quantidade que eu depositei dentro da bateria. Então, se existia uma energia inicial no momento 1, ela vai passar para o momento 2, uma energia maior, certo? Quanto maior? Mil joules mais. Então, eu posso dizer, né, que... Eu vou dizer aqui que a variação da energia interna foi igual a mil joules. É como eu olhar a conta bancária num dia, e daí eu olho no outro dia, quando eu ganhei o meu salário, digamos, ou alguém depositou alguma grana na minha conta e tem mil reais a mais. Então, é isso, certo? Essa é a lógica da energia interna. Faz sentido? Imagino que sim. Bom, vamos imaginar uma bateria real agora, certo? Na bateria real, eu poderia desenhar aqui ela... Vamos dizer que essa aqui seja a minha bateria. Vamos dizer que a corrente elétrica ainda está vindo e trazendo... Alguma energia, que eu vou representar aqui. Certo? A energia de quanto? Vamos dizer que é os mesmos mil joules. Mas agora, como essa aqui é uma bateria real, você sabe que ao passar uma corrente elétrica através de um elemento que tem um pouco de resistência elétrica, por melhor que seja, a bateria vai ter um pouco de resistência elétrica, então vai acabar gerando algum calor, certo? Quem já pegou na mão o dispositivo que está carregando a bateria, percebe que muitas vezes libera uma quantidade de calor. Então, isso quer dizer o seguinte, gente, você tem aqui uma quantidade de entropia sendo liberada para os arredores, certo? Sendo gerada e liberada para os arredores. E essa saída de entropia, é claro que ela tem alguma energia que vai junto. Não chega a ser tanto quanto aqueles mil joules, mas vamos dizer que, vamos lá, 200 joules aqui, certo? Então, aqui nós tivemos uma perda de energia. Nem todos os mil joules que entraram ficaram acumulados na bateria e poderão ser reutilizados depois. Então, você pode calcular a variação da energia interna agora. Por favor, pausa o vídeo. E eu te pergunto qual é a variação da energia interna. Quanto variou? Ou seja, se existia um momento inicial, 1, e você passa a um momento final, que eu chamo de 2, certo? A energia interna que havia antes, a energia interna que fica depois, são diferentes. Quanto diferentes? Pausa o vídeo e faz. Muito bem. Fez. Vamos ver. Então, supostamente, imagino que tu encontrou 800 joules. Foi isso? Se fez isso, muito bem. É porque entrou 1.000, porém, teve uma perda de 200. Ficou retido apenas 800. Então, a energia que havia antes, passa a ficar, após o processo, 800 joules maior. Perfeito. Então, tá. Eu tenho um nome para essas energias transferidas aqui? Sim, eu tenho um nome. No caso, esse valor de 1.000 joules, isso aqui é um trabalho elétrico, certo? W, que é trabalho. Vou botar E de elétrico. Pode ser? E esse valor de 200 joules que está relacionado com o trânsito de entropia, isso aqui, o nome disso é calor, certo? Então, o calor, como ele está saindo, eu poderia dizer que é um calor de menos 200 joules, para que eu possa somar calor mais trabalho, dando os 800. Certinho? Então, tá. Vamos ver um exemplo. Uma bateria real com defeito. Como assim? É, eu já tive, né, um celular uma vez, há muitos anos atrás, em que a bateria, ela começou a apresentar defeito depois de um tempo, ela começou a ficar meio que estufada, certo? É que reações químicas dentro da bateria estavam liberando alguns gases, então ela ficou aqui estufadinha, certo? Então, o volume dela aumentou. Concorda que ao aumentar o volume, ela tem que afastar para mais longe a atmosfera, e a atmosfera exerce uma pressão. Então, para o material, para o sistema poder aumentar de volume, ele teve que realizar um trabalho de variação do seu volume, de expansão, como a gente diz. Então, existiu, né, a gente poderia pensar que durante essa ocasião que eu recarreguei a bateria e ela estufou, houve, além do trabalho elétrico, também teve um trabalho de aumentar o volume do sistema. Então, vamos representar isso aqui, vamos dizer que aqui está a minha bateria, vamos dizer que a corrente elétrica, ou a eletricidade que traz a energia de fora, está aqui. Vamos botar aqui a energia que é trazida para dentro, uma energia de mil joules, certo? E, tá, o trabalho elétrico. Agora, você tem uma saída de energia por causa da entropia, é o trânsito de entropia. Você teve uma criação de entropia aqui dentro da bateria, aqueceu um pouco e começou a sair, então a gente, vamos dizer que tem o mesmo valor de antes, 200 joules, certo? Então, esse aqui representa o calor, como é uma saída com valor negativo. E vamos dizer que ainda, né, tem esse efeito do estufamento, certo? Então, estufou a bateria, eu vou representar uma saída de energia... Vamos botar aqui, ó, um... Vamos botar aqui... Vamos botar aqui um trabalho, bem pequenininho, de, vamos dizer que foi 1 joule, tá? Bem pouquinho que saiu relacionado à variação do volume. Então, gente, qual é, por gentileza, calcula a variação da energia interna, nesse caso. Pause o vídeo e cálculo. Bom, imagino que tu pegou o trabalho elétrico, mil, somou com o trabalho de variação do volume, só que com o sinal negativo, e somou com o calor, também com o sinal negativo, certo? Porque são trânsitos para fora do teu sistema. A energia que sai é contabilizada como negativa, certo? Então, somando os três termos, trabalho elétrico, trabalho da variação do volume e calor, você chega no resultado. E quanto é? É 799 joules. Fechou? Mil, porque entrou mil, menos 200, que saiu 200 com a entropia, menos um ainda, que é o que saiu ao estufar aqui, certo? Então, esse é um cálculo aí de primeira lei da termodinâmica, em que é a contabilidade da energia, simples assim. Uma coisa que a gente não determinou é o valor do U em si, certo? A gente fez cálculos anteriormente em que ΔU foi contabilizado. É como se você nunca fosse lá no banco tirar um saldo, né? Ver o saldo da tua conta. Não pudesse ver por algum motivo. Então, mas você fica de olho sempre o que entrou, o que saiu. Entrou tanto, saiu tanto, saiu mais que entrou, entrou mais que saiu. Você pode ficar de olho nisso. Isso seria as variações, né? ΔU, você pode ter uma ideia com base nas transações. Mas o valor do U em si, tem como saber? Bom, na verdade, você pode dizer um valor para ele por convenção, certo? Você pode estipular por convenção. Como assim? O que você quer dizer com isso? Bom, por exemplo, a bateria. Digamos que eu deixo a bateria descarregar completamente, certo? Eu uso ela ao máximo, descarrego ela completamente. E aí eu posso estipular, assim. Na minha convenção, eu posso dizer que ela é igual a zero ao descarregar completamente, ao estar, ao ficar descarregada. Ao ficar descarregada. Certo? Eu posso estipular isso. Eu também posso estipular o zero lá quando a bateria carregou por completo. Se eu estipular aqui o zero quando ela está totalmente carregada, aí eu vou descarregando e ela vai assumindo valores negativos de U, certo? Então você pode definir o valor zero ou o valor arbitrário para uma condição e a partir dali, né, calcular em outras condições o que acontece. Mais ou menos, que nem na geografia, o pessoal define a altitude geográfica, né, a altitude a partir de um valor zero. E que valor zero é esse? É o nível do mar, certo? O nível do mar seria a altitude zero. Não tem nada de especial ali. Você poderia escolher qualquer outro ponto arbitrariamente para ser o teu zero. Poderia ser o centro da Terra, por exemplo, o teu zero. Então você está livre para estipular e tem convenções, certo? A gente adota elas de acordo com a nossa necessidade. Bom, mas um sistema que nem esse aqui, esse líquido, né, no Erlenmeyer, ele não é a bateria. Como é que eu vou definir para ele? Bom, uma coisa que você poderia imaginar é que ele, estando a temperatura ambiente, ele tem uma certa energia pela agitação das moléculas, certo? Você poderia esfriar esse material. Se você esfriar indo até o zero absoluto, você pode dizer, ah, não, aqui está o meu zero. Pode, nada te impede de fazer isso. Mas também não é obrigado a fazer isso, certo? Você pode convencionar de outras maneiras. Mesmo que eu leve o meu sistema material até o zero absoluto, ele, quem garante que aquela substância é a que tenha a menor energia, o valor zero de energia, comparado com outras possibilidades? O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, diamante versus grafite. Eu poderia esfriar os dois até o zero absoluto, só que eles não têm a mesma energia. E a gente sabe, né, porque na termodinária que a gente aprende a fazer essas considerações, esses cálculos, essas determinações até experimentais, a gente sabe que a energia do grafite é menor do que a energia do diamante em condições ambientes. E se eu esfriar até o zero absoluto, ainda assim a do grafite é a menor energia, certo? Então, entre essas duas formas da matéria, a energia não é igual. Então você estipula uma delas, vai ser o teu zero. Bom, digamos que o grafite, já que o grafite tem a menor das duas, eu poderia dizer que este aqui tem a energia interna igual a zero, lá no zero absoluto. Posso? Pode, mas tu não é obrigado a fazer isso também. Faz isso se tu quiser. Mas como eu falava, você convenciona o teu zero onde for mais adequado. Uma questão que vem da física moderna, para talvez estipular um valor absoluto da energia interna, é essa consideração de que toda massa representa uma quantidade de energia no fundo. Então, a famosa equação de Einstein, E igual a mc², se um objeto tem uma massa m, isso quer dizer que podemos tirar dali uma energia E, ou que uma energia E está armazenada ali dentro, de alguma maneira. Então, se você pensar nesses termos, é como se você estivesse contabilizando a altura geográfica de um terreno a partir do centro da Terra, que seria o zero absoluto de altitude, seria o centro da Terra. Então, o zero, vamos dizer, absoluto da energia interna seria dado quando você conta a partir da massa do teu sistema a energia interna dele. É que não se faz isso na prática, porque você não tem como pesar essa massa com a precisão necessária para as considerações energéticas que a gente está interessado na maioria das situações da termodinâmica. Por exemplo, se eu fosse comparar a energia de um cubo de gelo versus água líquida, a mesma temperatura, zero graus Celsius. Bom, a água líquida, claro que ela tem maior energia, porque você precisa botar um pouco de energia para dentro do gelo para transformar ele em água. Então, se aumentou a energia, é claro que aumentou também a massa. Só que é algo imperceptível, certo? Mesmo com as balanças mais sensíveis que existem, a gente não consegue perceber a diferença de massa. Mas, sim, existe uma pequena diferença de massa entre os dois. Então, ok, você poderia estipular a energia interna por esse caminho aqui, um valor absoluto para ela? Até poderia, mas não é prático. Bom, então, continuando, vamos equacionar a primeira lei da termodinâmica. Uma coisa que você pode fazer é dizer que o teu ΔU, ele vai ser a soma das parcelas de energia transferida, certo? Então, Q é o calor, W é um trabalho, W' seria um outro trabalho, por exemplo, o trabalho elétrico, certo? Então, aqui são parcelas de energia transferida. Então, a convenção que a gente adota é que sinal positivo representa a energia que entra no teu sistema. De modo que você somando valores positivos, o valor de U está variando para cima. e o que sai é com valores negativos, perfeito? Então, tá. Vamos ver se isso está entendido. Vamos discutir esse exemplo aqui. Vaporização da água, água fervendo a 100 graus Celsius, você tem a pressão de 1 atm, então a água está aqui dentro do recipiente e ela está fervendo. E aí, conforme ela ferve, digamos que você tenha que, vamos dizer que 1 mol vaporiza dentro de um certo tempo. Esse 1 mol que vaporiza, eu vou representar aqui, então vai ter que remover o ar atmosférico que está aqui rente à superfície e colocar partículas de vapor, certo? Então, você teve que afastar o ar atmosférico que estava rente à superfície da água e abrir um espaço para esse vapor que se formou aqui. Então, em suma, existe um trabalho, um trabalho, porque o nosso sistema água aumentou de volume, certo? Pergunto, o nosso sistema ganhou ou perdeu a energia como trabalho? Pois é, ele perdeu a energia, porque ele teve que gastar essa energia para empurrar para longe a atmosfera, certo? Então, você tem um valor negativo para esse trabalho. No caso, nessas condições, é menos 3,10 kJ. Isso aí, se você quiser relembrar como calcula ou ver como calcula, tem um vídeo separado sobre esse assunto. E o calor, certo? Bom, teve um calor aqui, sim ou não? Sim, claro, porque para fazer a vaporização da água, você teve que botar isso aqui, talvez, sobre o fogo, né? Teve que entrar a entropia para dentro do sistema, trazendo o calor. Então, o sistema ganhou e com isso, você bota aqui calor, um valor positivo. E, no caso, o dado que eu tenho aqui é que seria 40,65 kJ, certo? Então, esse é o calor de vaporização de um mol de água. Então, qual é a variação da energia interna do nosso sistema? Bom, cara, você vai somar as duas parcelas aqui, né? Você teve uma entrada de energia e uma saída de energia, você teve uma variação, por assim dizer, na linguagem bancária, você teve um depósito e um saque, certo? Então, ficou aqui, ainda assim, ficamos no positivo, certo? Uma variação para mais de 37 com 55 kJ, certo? Então, o que que significa essa variação aqui? Bom, significa, né, que o sistema água, vamos botar isso aqui como uma equação química, H2O líquido, passando para H2O na forma de fase gasosa, certo? Então, a energia do sistema na forma gasosa é maior, 37,55 kJ, maior para cada mol. E por que que isso acontece? Bom, porque você teve que quebrar as ligações químicas, as ligações chamadas pontes de hidrogênio, ou ligação de hidrogênio, que havia entre as moléculas de água. as moléculas de água estavam todas juntinhas na fase líquida, e aqui na fase gasosa elas foram separadas umas das outras, tiveram que se afastar. Então, isso aconteceu, né, e teve um custo energético. E está aí, a variação, a diferença de energia entre as duas situações, 37,55 kJ. Fechou? Então, tá. Gente, quando a gente escreve a primeira lei da termodinâmica, certo? Você vai colocar aqui todas as parcelas de transferência de energia que você tiver que colocar, certo? Que nem num extrato da conta bancária, eles lançam para ti todas as transferências positivas e negativas, né, eles vão listar. Da mesma forma aqui, você vai lançar todas as transações de energia, todas as transferências de energia para compor o resultado que é a variação da energia interna, certo? O quanto variou a energia interna. nos sistemas que a gente estuda em termodinâmica, eu acho que a maior parte do tempo tem um calor e um trabalho de variação do volume, certo? Então, esse aqui seria os componentes mais comuns. Mas você fica atento, né, que pode ter outros componentes conforme o caso, certo? Então, tá. Gente, fizemos o exemplo da vaporização da água. Nossa água perdeu energia realizando o trabalho, mas também ganhou energia ao receber calor. Agora, vou pedir que tu pense, pausa o vídeo, pensa, como é que é o sinal algébrico de calor, trabalho e variação da energia interna, certo? Não precisa número, só se é positivo, se é negativo ou se é próximo de zero. Pausa o vídeo e faça. Fez? Então, tá. Então, o sujeito colocou água no congelador e virou gelo. Então, é claro que a energia teve que sair, teve que retirar calor, você teve que retirar a entropia da água e com isso perdeu energia junto. então, é claro que você tem um valor negativo, um valor negativo para o calor, certo? Bem considerável, porque você tem que tirar um bocado de energia para que fique na forma sólida. se não está nítido porque tinha que retirar a energia para fazer o gelo, você pode lembrar que para derreter o gelo e trazer de volta para a situação de líquido, você tem que aquecer, você tem que botar calor para dentro, você tem que botar entropia para dentro. Então, certo? De líquido para sólido, você retirou calor, você retirou a entropia. Trabalho. Esse material aqui, ele mudou de volume, o gelo muda de volume ao se formar, a água muda de volume ao se converter em gelo? Sim ou não? Bom, você pode dizer em uma primeira aproximação que é aproximadamente zero, certo? É aproximadamente zero. vou botar aqui, aproximadamente igual a zero, porque o líquido e o sólido tem um volume que é praticamente igual, então não tem muito trabalho para empurrar a atmosfera para longe ou vice-versa. Mas se você pensar um pouco, se você lembrar um pouquinho, você vai saber que o gelo é menos denso do que a água, certo? Então o gelo tem um volume maior. Tranquilo? Você tem no cotidiano que o gelo boia dentro da água? Sim, é porque o gelo é menos denso, e se ele é menos denso, ele é mais volumoso. Então você percebe que o volume aumentou. Se o volume aumentou, você pode dizer que é um valor negativo do trabalho, porque teve que empurrar a atmosfera um pouquinho para longe. Então tá, mas é tão pequeno esse valor que fica muito bem dizer que é zero. Tá legal? Então, quando você muda o estado físico entre líquido, sólido, ou entre uma fase sólida e outra sólida, coisas assim, pode considerar que o trabalho é zero. Então, na maioria dos casos. Então o que que resulta? Resulta delta U igual a um valor negativo, que é aproximadamente igual ao calor. Tranquilo? Então tá. Mais um exemplo. Resfriamento de um gás. Por favor, eu vou te pedir que considere um gás. ele tá ocupando um espaço, certo? Ele tá numa temperatura, sei lá, temperatura 1. Vamos dizer que ele tá a 50 graus Celsius. E aí, após algum tempo, aquele volume de gás foi resfriado pra 20 graus Celsius. O volume diminuiu, certo? Ele tinha um volume maior antes. O volume dessa porção de gás diminuiu. Então eu vou pedir pra ti, por gentileza, pausa o vídeo e determina o sinal algébrico de calor, trabalho e delta U. Pausa aí e faz. Bom, bora ver? Gente, o gás esfriou, ele perdeu entropia, correto? Ele perdeu calor, calor saiu. Então qual é o sinal algébrico? A energia que sai? Negativo. Mais alguma coisa aconteceu? Em termos de trabalho, o sistema tá empurrando a atmosfera pra longe ou está retrocedendo perante a pressão da atmosfera? É, tá retrocedendo, certo? Então, é uma contração. Então, qual é o sinal algébrico desse trabalho? É positivo. Qual é o sinal do delta U? Aí é que tá, você vai somar as duas parcelas e você não sabe, só sabe que um termo é positivo e o outro é negativo, né? Aí você precisaria calcular. Certo? Eu digo assim, eu tenho essa informação, eu sei que o delta U é negativo. O delta U é negativo. Mas, pra ti, nesse momento, você teria essa dúvida, certo? Então teria que ir lá, fazer os cálculos e descobrir que o calor realmente é um termo negativo grande e o trabalho é um termo positivo pequeno, de modo que o resultado é que o delta U é um negativo. bom, isso aqui, como a gente vai calcular, deixamos pra outro momento. Gente, aí finalizando por hoje, eu vou ver aqui um pouquinho as origens históricas da primeira lei, tá? A primeira lei da termodinâmica, ela aparece lá no século XIX no contexto do estudo das máquinas térmicas, principalmente a máquina a vapor, que era um dispositivo tecnológico relevante aí, que motivou os estudos. Então você tem esse, a máquina a vapor, ela envolve você trabalhar com uma caldeira onde você aquece a água, forma um vapor em alta pressão e esse vapor em alta pressão você usa pra realizar algum tipo de trabalho, pra fazer alguma atividade mecânica. Então, o nosso equacionamento da primeira lei, delta U é Q mais W, não fica assim se for olhar no equacionamento histórico, certo? O que se fazia antigamente pensando em máquinas térmicas era o seguinte, o pessoal escrevia Q menos W, certo? Por quê? Porque o trabalho é sempre um trabalho que sai, enquanto que o calor é o calor que entra. então você tem uma caldeira com combustível sendo queimado para aquecer, então o calor entra no teu sistema, mas o teu sistema é usado para fazer algum tipo de trabalho mecânico, então o W sempre era uma saída de energia, certo? Então, só trabalhando em módulo ficava sempre o que seria para nós trabalhos negativos, eles não escreviam como valores negativos, então eles escreviam Q menos W, essa seria a formulação histórica, tá legal? Vocês vão encontrar nos livros as duas maneiras de escrever, certo? Então, a formulação antiga é que o trabalho que sai é o positivo, enquanto que o calor que entra é o positivo, e para nós que vamos trabalhar com um equacionamento mais moderno, tudo que entra no sistema é o positivo, tá legal? Então tá, é isso pessoal, se houver alguma dúvida que eu puder ajudar, entre em contato aí e a gente conversa. Abraço!